É, tá ventando, ventando. E aqui nuvens pretas, bem pretas. Aqui tem um pouquinho de céu azul. Aí, os passarinhos cantam, mas aqui, ó, bem em cima do nosso jardim, bem pretas as nuvens. Vamos torcer, então, pra que chova antes da live. Porque quando tem a live, a gente precisa de uma boa conexão. E pra isso, não pode chover, certo? E o que encontramos aqui, debaixo da nossa horta suspensa? Dois coelhos. Bombom Chocolove. E quem? Quem é você? Olha pra mim, branquinho. Não tem pinta marrom no nariz, a não ser que a pinta esteja do outro lado. Quem é você? Ah, chiclete. Chicletinha. E eles estão, ó, do lado da toca de baixo da horta. A toca está aqui. Deixa eu ver se meu dedo aparece. Aqui. Bem aqui está o buraco. Dá pra ver? Aí, ó, aqui. Eles estão conversando. Um na cara do outro. Pertinho da toca. E essa toca, gente, é difícil pra gente xeretar. Antes do buraco ficava do outro lado, mas eles fecharam o outro lado. Quer ver, ó? Vou mostrar. Ficava deste lado aqui. A abertura da toca. Ficava bem aqui. Vamos ver se continua fechado. Não, eles abriram. Abriram. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver melhor. Vou pôr a câmera mais perto. Gente, até ontem estava fechado. Eles abriram o buraquinho. Que danado. E esse buraquinho vai até o outro lado onde está a chiclete. Deixa eu ver. Chicletinho aqui. Logo aqui está o buraco. Vamos ver. Bombom aqui. Que máximo. Vocês abriram o buraquinho, foi? Deixa eu ver. Tem coisa ali. Ixi, deu briga, deu briga, deu briga. Deu briga. O que foi, Bombom? Chiclete está de lua hoje? Hein, Chiclete? Você está de lua, é? Caramba, eles abriram. Ó, Bombom está olhando. Não mexe aí, mamãe. Opa, opa, opa. Vão namorar? Vocês vão namorar? Eu estou contra a luz. Não dá para iluminar muito bem. Mas é isso aí. A outra toca. Está aberta de dois lados. Olha que máximo. Bom, vou tentar fiscalizar essa aqui também, né? Porque naquela toca do lado do meu quarto, não tem nada para ver. Opa, olha que bonitinho os dois bem pertinho. Ops, ops. Levou uma patada, né, Bombom? Levou uma patada da Chiclete? Tipo, não me toque? Hein? Bom, então é isso. Eita. Nossa, a Chiclete está de lua hoje, hein? Eu, hein? Caramba. Então é isso, galerinha. Hoje à tarde tem a live. Quem quiser fazer desenhos, cartinhas, dá para mandar na nossa caixa postal, que aparece aqui embaixo do vídeo. Tá? O endereço certinho para vocês mandarem de presente de Natal. Certo? Quem quiser mandar foto, quem quiser mandar presentinho, pode mandar que a gente vai mostrar tudo nos nossos vídeos, tá bom? Cartinha vale, tudo vale, gente. E hoje à tarde, quem quiser tirar selfies, fazer vídeos, tudo certo. Vamos participar então da retrospectiva. Está valendo para mandar só até o dia 10, tá? Olha lá, preto. Nossa pantera negra. Ok, galera? Então é isso. Até mais tarde. Beijos.